A nova lei é clara e obriga os caminhoneiros a realizarem mais tempo de intervalos durante a viagem. A cada quatro horas o motorista precisa fazer uma pausa de pelo menos 30 minutos e após um dia inteiro de viagem ele deve parar por 11 horas. Só que na prática a nova determinação não funciona assim. A maioria sente dificuldades na hora de obedecer a lei do descanso. Chegar para ver a família, você pega uma viagem de longe, quem não viaja só para longe, como que você vai chegar, você vai poder chegar na sua casa por mais tempo, mais rápido. Você vai levar mais de 15 dias para chegar na casa. O problema é que grande parte dos postos de combustíveis nas estradas não possuem uma estrutura adequada para receber os caminhoneiros. Por causa dessa triste realidade, o tempo de parada dos motoristas ainda estava sendo discutido até pouco tempo atrás pelos órgãos federais. Mesmo com todos os dados alarmantes que mostram que os postos não possuem estrutura para abrigar os caminhoneiros, a lei entrou em vigor em setembro de 2012. Mas até agora, para os motoristas, nada mudou. Os banheiros são umas porcaria, é difícil você achar um banheiro que preste esses postos. Além da falta de estrutura na maioria dos locais de parada, os motoristas ainda são obrigados a pagar um pernoite. A gente tem que aventurar isso aqui, abastecer para ganhar um estacionamento, porque se não abastecer tem que pagar 30 reais. Por outro lado, o Conselho Nacional de Trânsito recomenda que a aplicação de multas deva acontecer somente nos trechos que cumprem os requisitos para a lei do descanso prevista nas normas do Ministério do Trabalho e Emprego. Para a Polícia Rodoviária Federal, as fiscalizações nas rodovias estão acontecendo e outros tipos de controle estão sendo feitos para evitar problemas na estrada. A fiscalização continua, principalmente com relação ao tacógrafo, porque o tacógrafo é o instrumento que faz, que possibilita a gente fazer a fiscalização dessa jornada, desse período de descanso desse trabalhador.